Oi gente, aqui é a Agatha do Vôlei de Praia e hoje eu vou contar as cinco coisas que vocês não sabem sobre a minha pessoa. Vamos começar com a primeira. Bom, a primeira é que eu faço mergulho. Desde 2014 eu tirei aquele certificado, carteirinha, né? Então quando eu viajo eu posso mergulhar de cilindro, né? Então eu posso ir bem fundo, assim, no mar. Segunda coisa, eu tenho um medo muito grande de altura. Isso é um medo, assim, que é até tradicional entre as pessoas, né? Só que eu sou maluca e eu enfrento mesmo esse medo, assim, mas eu tenho muito medo mesmo. Então eu já fiz aquele trike, que é um aviãozinho que tem um motorzinho, já fiz. E eu estou começando a me ensaiar para pular de paraquedas. Terceiro, quando eu era mais novinha, eu desfilei, eu era modelinho, participava de competição, né? Eu estava numa competição super importante, nacional, eu já tinha ganhado regionalmente no meu estado. E aí tinha aquela etapa final, que ia ser em São Paulo, todas as meninas do país inteiro. E aí essa etapa batia justamente com os Jogos da Juventude no Paraná. Nessa época eu já jogava. E aí foi aquela questão, assim, vou para a etapa final de modelo, ou vou me tornar uma modelo, ou vou jogar os Jogos da Juventude no Paraná. O que vocês acham que eu escolhi? O vôlei! Quarta coisa, eu tenho uma fobia. E é legal até eu dividir isso com vocês, porque é uma fobia que eu acho que tem muita gente que nem conhece, nem sabe que existe essa fobia. Mas eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que muita gente vai descobrir que tem essa fobia também. Eu tenho fobia de bolinhas disformes. O que é isso? Se chama tripofobia. Então corre lá na internet, procura o que é essa fobia, e descubra que você também tem essa fobia. Mas é assim, gente, as bolinhas têm que ser disformes, entendeu? Não é bolinha normalzinha, arredondinha, não. Isso é tranquilo. Então, por exemplo, quando eu estou num lugar que eu vejo, assim, uma parede com um bolor, alguma coisa assim, aquilo ali me dá uma angústia, entendeu? Imagens, assim, que aparecem essas estruturas, assim, para mim, assim, eu olho, assim, eu fico com a imagem na minha mente, assim, uns dois, três dias, assim, cada vez que eu lembro, me arrepio, me dá uma angústia, assim. Então se você sentir isso, você tem tripofobia. Quinta coisa, é que meu pai só me chama de guri. Porque meu pai queria um guri. E aí nasceu a guri. E aí desde pequenininha, ele sempre me chamou de guri. Então quando a gente se tocou disso juntos, foi assim, foi muito engraçado, que a gente começou a rir muito, assim, e é guri até hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco curiosidades, que provavelmente muita gente não sabia. Um pouquinho de mim para vocês. Beijo! Tchau!